Salve família, mais zumbi de insano aí, é o mestre, tamo junto é nóis, tô aí com o B4K, brilpulou, meu f**k, hey, base and the trunk, yeah, shorty, wanna fuck, but I'm busy getting boxy. Cote com noizinho, B4, cê largou, pô, a amizade, cê foi sozinho, partida mestre, hein, doidão. Ó, o cara já tá com roupinha de mestre, hein, doidão. Tô ligado, tô ligado, dessa temporada ainda. Dessa temporada, vamo cair onde? Oi? Vamo cair aqui pra trás aqui, ó, vem cá, vem cá, aqui onde eu tô caindo aqui, ó. Cara, se eu te falar que eu não achei nenhuma arma. Única arma que eu vi, hum, o cara vai pegar, morri. O cara pegou o P90? Ainda? Dei uma olhada do Birulebe. O cara tá vindo atrás da gente igual doido, filho. Calma aí, sai, 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 volta, volta. Ah, não tem como voltar não, oidão. Aham. Um caiu na mina, ou não. Chegou mais um. Calma, salva, 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 salva. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não, tem como perder essa partida não, mané. Não, não perde mais essa partida não, filho. Só rela, só rela kit. Tem como não, tem como não. Eu também não tenho kit não, relaxa. Moleque... Moleque um kit aqui. Jesus amado. Rapaz. Calma, calma. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Toma um kit aqui. Toma um kit aqui, pra você não morrer. Toma um kit aqui. Moleque, chega, deu tremedeira agora, gente. A de dozão? Aqui, aqui, ó. Tava, pô, de dozão, né? Dentro da casinha, botei o... Botei o... Uma mina na porta. Falei, mano, é agora. A mina de toquei? Ou não? Deu 160 no cara. Mano, na moral, tu falou que não te viu arma, mano. Mas tinha P90 aqui, filho. Achei que ia pegar ela. O cara caiu do nada. Primeiro... Mano, dois pontos pra mestre, velho. Perder 70 pontos ali, velho. Imagina. Imagina. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Cheguei. Me dá pistolado aqui dentro aqui. Vou jogar... Vou jogar na moral. Eu te colei de quatro capa três. Você tá com o quê? Full três. Tá bom. Caramba. Só andar junto, mano. Na hora que os caras estiverem rageando, meu amigo. Não deixar ruxar nas costas, já era. GG. A rageada de duelando de campeãs da PSO. Acho que não foi bom, pô. É. É, meu nanoso. Deu campeão da PSO. Ai, meu Deus do céu. Eita. Vigilinha aqui. É o geninho que eu quero, moço. Achei eu tava com a kit. É o geninho kit. É o geninho kit que eu quero. Vigilinha. Eita, kit aqui, ó. Top. Tô com seis kits já. Tô com quatro kits. Não esquece de pegar a cotinha comigo, hein. Largar uma mina aqui. Moleque, tô com quatro minas, velho. A mina salvou o game, cara. Não consigo gostar de usar isso, não, velho. Bora, bora, bora. Mano, mas depende, cara. Tem hora certa pra usar, tá ligado? É, porque eu jogo de fogueira, pô. Aí atrapalha muito. Então, mano, o que que eu fiz? Eu mandei mensagem pro... Pro... Comprar dica, tá ligado? De parada de... De game da Garena. Eu falei o que, mano? Separar a fogueira e botar como ícone, tá ligado? Separado. Como se fosse uma mochila ou um kit, tá ligado? Ah, seria top. Aí, isso. Dá a tecla e puxar. Nossa senhora. Isso. Aí vai... Eu pedi pra... Eu pedi pra mandar ir pra lá, né? Pra ver se analisa lá e aceita, tá ligado? Mas se aceitar, mano... Aí você gode demais, mano. Gode demais. Porque, velho, você abra... Não, mano. Salvou qualquer coisa, cara. Porque até pra... Quem joga no celular, tá ligado? Olha o draper pra nós. Eu tô ligado. Até pra quem joga no celular, mano. Se for alto é GG, mano. Tem como a... Ixi... SVD isso em capa 3. Já tá com 3. Mano, eu não achei um radinho da vida. Bora ali, ó. Ali, ó. Ali deve ter, ó. Full direito aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tô ligado. Na casa da... Ih, ó. Cara e clock. Tô vendo, tô vendo. Calma. Vou atravessar a rua, vou atravessar a rua. Deixa esse cara meter bala. Ele tá tirando alguém aqui desse lado aqui, Will. Tô ligado. Vem cá, vem cá. Vem pra cá, mano. Junta aqui. Tô indo. O cara tá no murinho lá de clock. Muro de clock ali, tipo, olhando pra cá. Ó, tá tirando e tu? Não sei, não. Não tá tirando em mim, não. É, aqui parece que não tem radinho, não. Tá tirando você aí, mano. Cara a costa aqui. Tô metendo pé. Tem gente aqui comigo. Muito cara aí. Vou derrubar um, pode? Pode. Derrubei um e de outro deixei um tiro. Tem outro cara perto. No muro aqui. No muro. De costa pra tudo, Will. Deitou? Não. Botou gelo. Botou fogueira. Tá rilando. Tem dois aqui comigo. Dois? É. Tô avançando. Tá aqui comigo. Vem pra cá, vem pra cá. Calma, calma. Vem, 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 vem. Um rushou. Deu bem, um. Nice. O outro correu pra cá. O outro tá aí, o outro tá aí com você. Relaxe, relaxe. Eita, eita, eita. Sai, 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 sai. Finalizei. Boa. Olha já. Wid, vamos fazer o seguinte. Estolinha de cura. Vai, vai, vai. Estolinha de cura. Vamos meter o pé e deixar eles aí, mano. E fui direito, ó. Fui direito lá pra rim. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Opa, tem gente aqui na casinha aqui, ó. Tem gente aqui na casinha. Qual casinha? Na casinha. Aqui em cima? Não, aqui ó. Nem NW aqui, 330. Já vi, já vi, já vi. Vou pegar negativo aqui. Calma aí, vamos ver se tem gente aqui pra trás aqui, mano. Acho que ele tá sozinho, velho. A bomba. Olha aí, ó. Tô falando. O cara é embaixo. Dei capa nele, dei capa nele. Tá na arma. Wid, recua, Wid. Eu tenho um squad inteiro ruxando em nós. Então recua. Vamos ficar onde? Vamos ficar onde? Bora subir na casa, filho. Bora bater bala. Vou bater bala. Eu tenho mina aqui, ó. Bota as mina. Acabou. Tem um cara parado ali. Ah! Botei duas mina, filho. Tem como exercitar mais não. Cuidado aí. Cuidado aí, B4. Tô um flanqueando já embaixo. Minha daça, Wid. Tem um cara que tava aqui também, mano. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Calma aí, calma aí, cheguei aí pra te curar, cheguei. Tô healando. Bota aqui. Não healando não. A gente dá pistola, pistola. Tira o meu chai. Boa, boa, boa. Tô radiando também. Tinha mais um. Tinha pistola aí. Tinha mais um cara aqui Pra direita aqui Pegaram lá embaixo ainda? Tem capa nele Pegaram, caiu Pegaram, caiu Boa Ai, se bobearam Eu acho que era Danil mesmo, esse Renato aí Será? É, Renato Você tá ligado com o Renato que foi aí, cara Ei, vamos pegar fogo direita Vamos pegar fogo direita, vamos pegar água, doido Nada, 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 moleque A partida de veste mais insana que vai ser ver, né Calma, cara Fica um do lado Você tá puxando panela pra quê, cara? Não é mais rápido não, desgramado O bom que nós dois tá de pistola Relaxa, que a gente ganha isso aqui fácil Windy, nós não vamos perder A gente ganha isso Não perde, mano Não perde Não tem como, mano Não tem como, velho O cara que na frente Capa Capa também Vai de ralo, doidão Olha outro, olha outro Derrubei um, derrubei um De capa, der capa, der capa Eita, meu Deus Tem mais cara na praia Tem mais cara aqui pra praia Windy, não, calma Vem aqui pra direita Pra direita, pra direita Se não vai dar render Se não vai dar render Calma, calma Vai reto agora Vai reto agora Mano, não acredito Ele tá fazendo isso não, velho Aqui, gelo Olha o cara Rádio, rádio Rádio, rádio Rádio, rádio Rádio, rádio Cadê? Vai vir tudo pra praia agora? Será? Tamo safe já Cara, corte Boa, boa Boa Passando o geralzinho Todo mundo, doidão Mano, calma, calma Calma, calma Tem que ser inteligente agora, mano Agora os caras vêm da praia, mano Vou ser rádio Eu boto gelo Suave Tô com dois gelos também A gente pode botar pra praia Boa, moleque Calma Tá, deixa de cara, mano Tem vindo É buio sem matar Sem ver ninguém? Ih Onde é os caras? É buio, é dedão Tem buzão, tem buzão Não Não Não, B4 Gelo, bota gelo, B4 Bota gelo, B4 Bota gelo, B4 Na sua direita Na sua direita, na sua direita Na sua direita, P4 Na sua direita Aí, aí Ali, 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 ali Calma, B4 Rela, rela o kit, rela o kit Só você e ele, Fih Só você e ele Rá gelo, rá gelo, rá gelo Ah, você vai fechar É buio de qualidade Você tem que respirar Não acredito, mano Eu não acredito Meu Deus do céu, família Não acredito não Galerinha Tamo junto é nóis Deixa o like aí no vídeo Tamo junto aí Dá 4k e eu meto, hein É nóis Valeu, família Aí, ó Camisitinha mestre Pra vocês Equipar Tamo junto Brabo Tamo junto, hein Família É nóis Próximo Tamo junto Pai Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.